O pai e o filho, eles decidiram fazer uma viagem pelo deserto e pra viajar no dia seguinte ele estava com uma mochila grande preparando a sua mala e com uma semana de antecedência ele já estava bem feliz. Ah pai, até que enfim a gente vai pro deserto, parece um sonho. É, vê se não esquece nada e você tem que levar tudo, tá bom? O deserto é calor e é cansativo. No dia seguinte o pai e o filho naquele vasto deserto começaram a sua viagem. O filho que estava indo pela primeira vez no deserto, ele ficava andando pra lá e pra cá tirando foto. Uau! Que lindo! Nossa! Mas, um dia, dois dias, uma semana e aquele suor que secava por causa daquele calor seco naquele deserto que não tinha fim. No começo aquele filho que estava só se divertindo agora estava ficando cansado. Pai, quando a gente vai chegar no Nuo Lásis? Agora minha perna dói tanto que eu não consigo mais andar. Vamos andar só mais um pouco. O deserto, quando ele venta, o caminho da areia sempre muda. Oh, o caminho da areia muda! Pai, então quer dizer que a gente está perdido? Bom, você viu em que lado nasceu o sol? Nós estamos indo certamente para o lado leste. O pai já viajou várias vezes por esse caminho. E a cada momento que eu viajei para cá, eu tinha que ir para o leste, já que estamos quase chegando. É só irmos mais um pouquinho. E a cada momento que eu viajei para cá, eu tinha que ir para cá. Aquela água que ele tinha enchido na mala e também a comida, acabou tudo. E a única coisa que restou agora foi o sol. O filho que estava cansado, ele pensava que ele poderia morrer perdido no deserto. E isso encheu o coração dele de medo. E seguindo aquele pai, ele começou a reclamar. E no meio da viagem, o filho gritou. Pai, pai, olha aquilo! Os dois viram uma pequena cova. Pai, olha, com certeza, eles também se perderam no deserto igual a gente. Com certeza se perderam. E nós também vamos morrer igual a ele. E se a gente morrer, o que a gente faz com o pai e com a mãe e com a nossa maninha? Ah, pai! Filho, agora nós estamos salvos. O quê? O que o senhor está falando? Pensa bem, é verdade que tem cova, mas conforme a sua palavra, uma pessoa se perdeu e morreu de sede. Mas, você acha que ele cavou a sua cova e se enterrou ali? Com certeza, alguém o enterrou. E isso mostra que tem uma aldeia aqui perto. Acredita no pai. Agora nós estamos próximos da aldeia. Agora nós estamos vivos! E de repente, um sorriso surgiu no rosto do filho. Pai, é verdade! É verdade, pai! A sua palavra é certa, pai! Agora nós estamos salvos! Vamos, vamos, pai! Vamos, vamos logo! E assim, depois de um tempo, rapidamente apareceu a sombra das árvores e a aldeia. Diante da mesma cova, o pensamento do pai e do filho eram diferentes. No coração do filho que não tinha esperança, quando ele recebeu a sabedoria do coração do pai, ele pôde voltar a andar. Ele, saindo do limite do seu pensamento, ele pôde receber a felicidade e a sabedoria de outro lugar. Assim, vocês também poderão receber uma nova esperança. Primeiro, né? Um, no máximo. Obrigado.